Que isso, mano? Nossa, eles colocaram um vídeo mal feito, né? Está chegando ao Xbox One X, 4K, Smite não roda nem a 2FPS no PC da galera, mas vai rodar no Xbox One X em 4K e 60FPS. Isso é incrível, não é? O que é isso, cara? Estou muito louco, ele falou que a Mazotis acabou mostrando a skin de uma estreia do Osiris. Isso é o que vai ser nesse patch, a gente viu que a AJ liga um pouco mais antes, vai ser disponível para vocês. Não! Não! John Sander que é nudes. Oi, John Sander, felizmente não posso te dar. Skin do Camazotis, olha que legal. Isso é certeza. Você, tipo, a 2FPS tem sido super boa recentemente. Mas isso não é tudo, nós temos esse patch, Pom Pom. Há tantos tipos. Eu sei! Então vamos lá. A próxima na lista é o Anubis Jackal Knight. Sim. Ele vai ter um pouco mais nesse patch. Vamos ter uma olhada em todos esses tipos. Aumenta o som deles, ok. Odin também. Temos o Tyr também. São skins temáticas, né? De uma temática só. Anubis, Odin e Tyr. Ah, esse é um é louco. Isso parece muito bom. Oh, nós vimos um pouco de Osiris antes. Mas você sabe o que mais está sendo atualizado? Ele está tendo uma nova skin! Rejoice! Vocês todos estão perguntando por isso por um tempo. Osiris, um noble knight, vai estar nesse patch também. E, meu, ele parece que ele está lutando por bem. Sim, ele está lutando por bem. Mas você sabe o que? O que se ele lutasse por mal? O que se ele lutasse por mal? Pom Pom! Isso é um ótimo segredo. Eu perguntei se nós temos uma skin que é Osiris lutando por mal. Talvez o Black Knight é o que você gostaria. Sim, essa... Essa é super legal. Eu provavelmente vou pegar os bad guys. Eu já tinha apresentado essas skins. Mas eu vou pegar os bad guys. Eu só faço todas as opções ruins em jogos de escolha. E, obviamente, o 4º de julho está em seu caminho. Nós temos uma nova skin para entrar no 4º de julho. E, meu Deus! Isso parece bom. Sim. É a Nox. Se você já não percebeu... É a recolor da outra skin do Osiris. A recolor ficou melhor do que a própria skin, tá ligado? E, last but not least, nós vimos as Osiris, onde nós temos bastante algumas maestrias neste patch que estão sendo updateados. Nós vamos ter Darji... As Skins de Maestrias da Darji, da Nox e do Osiris devem chegar também. As Skins de Maestrias... Podia ficar assim, né? Tipo, ele só mostrava um card da skin de boa e depois lançava. Aí a gente poderia pelo menos ver um patch note sobre informações sobre o Snipe. Vai comprar, Sirius? Com certeza, eu já comprei. Não. Esse novo Deus vai ser guerreiro? Não sei, Wagner. Vamos descobrir daqui a pouco. Se o DreamHack acontecerá, vamos falar sobre o DreamHack um pouco mais tarde. Mas vamos começar a fazer com... Eu acredito que vai ser guerreiro, né? Sim. Eu também já comprei no server PTS. Com certeza, a melhor conta minha do PTS. O novo God é o Corkundas de Notre Dame? Não. Você gostou dos Novos Deuses antes desse? Sim, gostei. Menos a da Gi, que eu achei meio... Estranho, mas... Eu gostei. Que isso, Jasander. Você vai morrer, cara, se eu te mandasse ele. Vai jogar Paladins? O Paladins tá bugado pra quem tem NVIDIA, cara. Ele tá bugando, tá travando, então não tem como jogar Paladins. Deus antes da da Gi? Quem foi antes da da Gi? E aí, Neco? Ahn... Manopla de Tebas, tá falando sobre buffs e nerfs nela aí. Tá nerfada, né? Manopla de Tebas sendo nerfada. É... Qual foi o... Ganesha? Ganesha é legal. O Zembo também. E agora está sendo visto mais rápido, nós vemos o aumento de Tanks, porque esses ítems existem e são muito poderosos. Então, vamos voltar para a Gi. Manopla de Tebas sendo nerfada, tá? A aura dela que dava de 20 para 15 agora, de proteção mágica e física. É bem complicado. Porque ela já não dá defesa nativa, ainda você tira 5 da aura dela ali. Fica bem complicado. Soberania. Olha, buffzinho, aumentaram a proteção física de 30 para 40. Legal, né? Nossa, mas nerfou. Diminuiu a aura de 30 para 15. Como é que isso se joga de suporte hoje em dia? Salve Zegame. Poxa... Diminui... Deixa eu tirar isso daqui. Diminuir a aura dela, cara. Diminuir a aura que a soberania dava, cara. De 30 para 15. Tipo, 50%. WTF? F***. A aresta maluca. Joga Undertaker. Undersaker. Eu não sei que joguei esse. Você acha que o Jon Snow vira rei? Quem é Jon Snow? Porque tem tantas coisas na mapa. E a maioria das equipes são 3 físicas e 2 mágicas. A defesa física é mais valorável em geral. Eita, Jon Sander. Cara... O League of Legends é mais balanceado. Vou fazer uma live de LoL daqui a pouco. Você vai ver. Que loucura que vai ser. Pau Lau. É... Pau Lau. Cara, é um grande nerf na soberania, cara. Embora ela aumentou, né? Dez de defesa física. Diminuíram a aura dela. Fica muito difícil pro time. Nossa, o Fafne foi nerfado, cara. E aí, Jon Sander? O slow dele foi diminuído lá, né? Em 20, que antes era 20, 25, 30, 35, 40%. E agora é 20% em todos os rankings. Complicado. Mas eu acho que foi até um nerf interessante, porque o Fafne tá muito forte. E aí, Carambolas, beleza? Ganesha recebeu um buff e um nerfzinho, né? Porque o slow vinha de 20, 25, 30, 35, 40. Tendo que você progredir a habilidade até o último level, vai ter 40. Agora vai ter 35 em todos os levels, né? Então, é um buff no early e um nerf no late da habilidade, né? A partir do level 4, ela já se torna os 35%. Agora não. Ela não vai chegar aos 40 no level 5. Então, é um nerf no late game, né? Do Ganesha. Qual o seu nick no long? Qual o seu chocolate preferido do Thor? É o... Não sei. Deem like na lime. Oh. Tortu... Ah! Tortugueta. Noooossa. Falei Cláudio Diniz. Não, não passou um novo deus, não. Que isso, cara. Tortugueta. Eu tô procurando alguma coisa pra me matar aqui, mas eu não entendo. Então, vou ficar vivo por enquanto. Salve Douglas. Galera, quem tá chegando no livestream agora... Exclamação sorteio pra participar do sorteio do Godpack que tá rolando aqui no canal. Exclamação ajudar. Se você quiser que a gente faça mais um sorteio de Godpack. Vai aumentar o nosso hype ali de 5,50. Então, exclamação sorteio, exclamação ajudar, beleza? Valeu. Pega uma colher. Aí, ó. Passou o link do Godpack aí. Participem que é sexta-feira agora, beleza? Qual o problema da Harry S com proteção? Eles não gostam de proteção. Eles não gostam de proteção. Escolhiam dois. E três. Com prontos. Ok. Teremos aí... Vamos acompanhar. Talvez eu transmita aqui no canal, beleza? Coke e Osport estão fludando. É pra pegar o link. Qual a comida preferida da Adele? Não sei, McDonald's? Não sei, o que a Adele come? Come um boi? Salve, Guilherme Franca. Trabalha com o que? Eu trabalho vendendo. Eu tô assistindo Dragon Ball Super, galera. Quase 70k, Sirius. É, mas essa semana eu perdi 500 inscritos. Já vi sim, Wagner. Eu narro Smite também, mas é bem raro eu narrar algum campeonato. Eu preciso de alguém pra comentar junto comigo, né? Ah, isso daí é velho, ó, o Emmet. Essa piada é velha. Gostou da skin doidinha? Gostei. Agora eles vão apresentar as skins em game, né? E aí, um usuário qualquer, beleza? Galera, exclamação sorteio pra participar do sorteio do Godpack. Exclamação ajudar pra gente aumentar a nossa meta ali de 5 barras 50 pra algum valor qualquer. Pra gente fazer mais um sorteio de Godpack, tá? E aí é só seguir as instruções. Eu não sei, eu não conheço dupla deles. Pô, legal a skin do Kamazotis. Na verdade, a aparência padrão do Kamazotis poderia ser assim, né? Porque morar no Chile é um saco. Não sei. Cadê o Paparico? O Paparico. Esquilo do Anubis. Esse aqui é o primeiro, Anubis Jackal Knight. Agora, esse aqui tem alguns efeitos muito inventivos e animações para ir com isso. É realmente legal. Claro, Anubis ganha todo o amor. Então, traduzindo Anubis de um mago muito bem, para se parecer um personagem de mago de mago de mago de mago de mago de mago. Temos que fazer algumas coisas interessantes com ele. Sim. Algumas dessas coisas acontecem quando somos mago de mago. Ah, John Sanders tá muito piadista hoje. E aí, Tomate Furioso, tá rolando o patch note do Smite, hoje a gente vai conhecer o Deus Novo. E tá rolando sorteio também, exclamação, sorteio. Se você quiser ajudar para o próximo sorteio, exclamação, ajudar. Quando a gente fizer 50 barra 50 ali, vai ter mais um God Pack para a gente sortear, beleza? Já tá rolando um e vai ter mais um em breve. Nossa, ele taca uns espinhos. Vamos ver como é que vai ser a habilidade número 3 dele. Acho que sim, o Guilded Spider. Legal, o cara fica preso no zarame farpado ali. Melhor do que a Tier 5 dele. Certamente. Bem melhor que a Tier 5. Melhor do que a Tier 5 dele. O patch note até agora teve buffs e nerfs de itens e também teve skins. Valeu Tomate, muito obrigado. Qual o motivo de demora para deuses novos e panteões novos? Essa daqui é a segunda skin que eles estão mostrando, Rivente. Mostrar a do Kamazotes e agora o Danutos. A demora eu acho que é o processo de criação mesmo e balanceamento do jogo. Tá se aproximando do meio da temporada, né? E ficar lançando sempre deuses novos, às vezes, requer um pouco de balanceamento no jogo. E eles não conseguem balancear mesmo, então... Cara, skin muito boa. Legal skin do Anubis. Vamos ver a do Odin. A do Odin também parece que vai ser legal. As três skins vão ser legais. O nome do novo deus é Balder. Eu sei. Até na skin o Odin só tem um olho, cara. Tadinho. Isso é preconceito, cara. Essas skins, aparentemente, vão vir em algum baú ou algum evento qualquer aí. São três skins iguais, né? Da mesma temática. Parece um pentagrama ali. Parece um pentagrama é sinistro ali. Será que essas skins são proibidas em algum país? Será que é proibidas essas skins? Tipo, meio magia negra, né? Um pentagrama. Parece o Nougat do AQW. O que é o AQW? Não conheço. É uma boa skin pro Odin. Assim, eu acho que dessas skins que vão apresentar hoje, todas elas são legais. Uma vez que eu tenho que ser um vilão do poder de Power Rangers. Eu me sustento, minha alma, de um beijo. Isso poderia ter sido nos notas de casting. Eu lembro que a Tina usando essa referência. Não, não. É pra outra coisa. Então, a skin provocando a Toaris. E o trailer do novo God of War, sim. Então, eu acho que, spoiler alert, nós temos outro monstro de batalha. Agora temos a do Tier. Vamos ver como é que vai ser a do Tier. Galera que tá chegando agora na Livestream! Exclamação sorteio pra participar do sorteio do God Pack, tá bom? Exclamação ajudar se você quiser que tenha mais um sorteio de God Pack para ajudar. O que tu vai fazer com relação ao Banda Twitch TV? Nada. Não tem o que fazer. Infelizmente. E nós, na verdade, fomos e fizemos a coisa que todos quisermos fazer. Que foi colocar Wings nisso enquanto ele faz o Ultimate. E em alguns outros casos, onde foi apropriado. Eu quase quero ver Odin e o Tier run duolane juntos agora. Só porque eles não são baratos juntos. E você pode estar confuso com o que é o Twitch. Você quer ver um solo lane classo deles contra os outros. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Isso também é verdade. E isso realmente faz sentido no meta. Olha essas Wings. Eu gosto de como eles estão um pouco desesperados. Já joguei um jogo da Lug além do Smite. Já joguei o Lunia. Já joguei o Allods também. Joguei um pouco de Alls World. Sim, eu só estou fazendo live no YouTube porque eu tomei Banda Twitch. Cara, que skin legal pro Tier, né? Skin do Warhammer ou do Gears of War pro Tier. Ele tem a do Evil Dead, que ele usa a Serra. E aí, Walter Batista, beleza? Ele é um Dragão, né? É um Dragão, né? Aieve! Eu gosto muito do que tinta da Serra, ele é muito legal. Como eu tenho a boca, né? Cara, é tipo assim, essas skins são Tier 4. Essas skins são Tier 4. Provavelmente é baú, tá? Porque... Menos de 400 ou 500 gemas eles também não vão vender. Mas são ótimas skins. Eu acho que skins deveriam ser no padrão dessas daí, ó. Que muda a cor, muda a aparência, a forma do personagem. Que muda a habilidade. Não as skins porcas que lançam de vez em quando. Essas skins são muito boas. E por que você não joga com um bat de armas e pega prazeria quando eu vou? Essas skins... Vou até jogar de tiro agora, cara. Todo mundo era tipo... Nós precisamos skins para o Osiris. E eu te sinto porque eu jogo muito de Osiris. Você sabe? Você acha que é OP que você gosta de jogar com ele? Agora é a Recuolor da skin do Osiris, né? É verdade, é verdade. Ok. Eu estou apenas gostando do que ele é. Eu estou apenas gostando do que ele é. Eu estou apenas gostando do que ele é. É, do Osiris. É, do Osiris. Que, aliás, é uma ótima skin. Falei John Taylor. Sim. Então, você acha que... Eu não... Eu... Eu só comecei a jogar Dodgy quando ela foi buffed. Ok. Falei. 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 Perdeu skins, é dúvidas. Vai jogar de tiro no PTS, né? Com certeza. Com certeza. E o que sabe, hein... Se você emagreceu, bastante Giovanni. Obrigado por notar. E em Mary Lembrando pra galera Exclamação sorteio pra vocês participarem Do sorteio do Godpack Sério, João Cadê o tanquinho Que tanquinho Sério que você engolou quase 60kg Mentira O novo deus vai ser bom? Talvez Exclamação ajudar Se você quiser ajudar na nossa meta Pra fazer mais um sorteio É só seguir as instruções A gente tá de 5 barra 50 No momento O novo deus é teu lasco pica Com certeza Eu tenho 1,78kg de altura 1,80kg, sei lá É legal As skins desse patch são muito boas Tá ligado E aí, João Santos 340 pessoas Poderia ficar assim em todas as lives Como que ajuda? Exclamação ajudar Lagados BR Aí você vai seguir as instruções Eu sou alto, Black? 1,78kg? Quanto que você tem de altura? Entende? Entende? Eu entendo Eu sou um knight Mas às vezes eu desejo que eu fosse um simples Sério Oh, bem Tá fazendo academia não Você ama com Barry Oh Me beija É É É só baixo E é isso que Você tem 1,70kg, Black Ih, você que é baixinho Caraca, John Sanders Você tem 1,87kg? Tô correndo Vou embora Se fosse mais baixo até aí Já vazio Tchau Agora, a recolor dessa skin Ficou sensacional Vai ser sorteado um watchpack Na Steam Galera, tô pedindo pra vocês darem like na live E não sou eu Nossa, cara Tem que passar a conta do smite? Não Não, você tem que ter uma conta na Steam Pra eu te mandar o watchpack lá Sou de Belo Horizonte O watch precisa de remoda É o Hades A Punch merece o buff? Não Skins merece Buff não Nossa Essa skin ficou legal, cara Ativa essa passiva aí Vamos ver como é que vai ficar Ficou legal O Peppa Pig é porque o PTS não tá aberto Na hora que ele estiver aberto Ele vai atualizar Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte Caraca Como jogar no servidor de testes Tem um vídeo no canal ensinando Seira os seus gigantes Nunca gastei um real na minha Steam Como você vai mandar alguma coisa pra mim Se eu ganhar, é claro Eu vou te adicionar como amigo E eu vou te mandar o watchpack pela Steam Também sou de BH E aí, Yellow Tem que baixar o jogo E abrir ele pelo menos uma vez Magatos Pra ajudar No exclamação ajudar Galera Quem estiver entrando no exclamação ajudar Vocês tem que baixar o jogo Uma Pelo menos Abrir uma vez ele, tá Tipo Depois você baixar Você abrir ele pelo menos uma vez Pra contabilizar E aí, Cláudio Não pode mandar caps lock Que serve você joga No BR e no NA E aí, livro zerado Se a pessoa não compra nada Na Steam Não pode ter mais Amigos dentro Eu posso te adicionar Vamos ver a skin da Nox Também parece que vai ser legal E aí, Luan Nogueira Todas as skins desse pet são legais Tem algum console? Eu tenho um SEGA Dreamcast Um bom batedor? Como assim? Como te ajudar pelo celular? Ah, não tem como Ah, vai lá Mas assistindo a live Você já ajuda bastante Ah, mas essas skins são legais As temáticas não ficaram aquelas coisas Kawai Aquelas porcarias, sabe Kawai, gótico Essas temáticas são paias Pra um jogo como Smite Agora, essas temáticas aqui Um pouco mais maduras Sensacional, cara Onde vejo minha conta na Steam Você tem que criar Se você não tiver Me dou a gema, Sirius Ah, eu também tô precisando Nossa, é até fogo de artifício Você não sabe onde tá a gnome Você tem que entrar nela Você sabe me dizer o nome do novo deus Balder, oh Black Balder O que você acha de CSGO Eu não curto muito jogar, William Eu sou ruim nele E aí, Johnnino Eu jogo mais FPS Tipo Paladins Overwatch Team Fortress 2 Cara, legal essa skin Não tem que aprender a jogar de novo Sério? Não tem que aprender a jogar de novo Jogou Warframe? Já, já joguei Warframe Só que eu não curti muito Será que eu posso mudar a conta? Você pode criar outra conta Quero ver o presidente de casamento A casa com quem, Johnnino Agora as skins de maestria Que é padrão mesmo Pra qualquer personagem Não, não mostrou o novo deus O novo deus vai ser mostrado daqui a pouco Curt Dead by Daylight Sim, o Yellow Mas eu tô jogando Sexta-feira 13 Com tão poucas skins Você é tão polífero que eu Você é só maluco a ele Eu só posso ajudar Ele se traz em si Não, não, cara Isso é maluco Então, o Tails Ok, o Greg e eu Fomos de volta e volta Tentando conseguir o 1,45 Isso é ser baixinha Isso é ser baixinha, Mary Eu duvido que você tenha 1,45 Ué, mas qual, Johnnino? Eu não tô sabendo Sim, nós vemos melhor agora Olá, senhora Eu gosto de ter o Tails Não, não teve skin pro Cenurus Qual a melhor build pra manter a aso? Full guardião ou equilibrada Entre um pouco assassino E um pouco de guardião É Braiser, né? Meio, meio dano Meio E aí, Flávio Zacarias Beleza? Meio Meio dano Meio defesa Acho legal Bruizada Autista ou baixista Autista Já mostrou Não Deus, não Eita, John Sander Você me chama Por causa da minha Sim, NB acabou O Golden State ganhou E temporada que vem Provavelmente eles devem ganhar de novo Não, não sofria bullying por ser baixinha Eu não sou baixinha Quando vai ser o sorteio? Exclamação sorteio E aí, menino Bruleta Já sim, Fabrício Qual o teu celular? É um Moto G2 Eu troquei Um Xperia quebrou Eu tinha um Xperia Z E ele estragou Aí eu peguei um Moto G2 Você prefere ganhar gemas, 50 reais no Steam Ou doação de 50 reais? Eu prefiro ganhar doação de 50 reais Porque aí eu posso pagar minha internet De bom Já mostraram o novo deus? Não Se puder, quando for jogar Smite Faz uma Xanga Midi E coloca no canal Sempre quis ver isso Se ela realmente funciona Acabar essa live É que eu vou fazer Como diminuir o KS Levroid? Mata rápido Você esperava muito com o Xperia? Não Ele era muito bom Com o Moto G2 E trava toda hora É a vida, né? De boa, Tomás Boa tarde, João Marcelo Tem alguma skin que vai ser do Ticket? Não sei Celta, o cara tá falando que vai ser Celta O novo campeão Como aumentar o FPS do Smite Tem vídeo no canal ensinando E os VIP Sirius? Eles continuam o Christian Lapis Hoje eu conversei com eles um pouquinho A gente vai... Sexta-feira eu acho que vai ter amistoso Entendi, João Santos Que é uma combina, na verdade Acho que os eles precisam de Buffs Sim Sim, nerfaram o Fafni E nerfaram a soberania E ele tem que reattachar a câmera E teleportar É, tô vendo, sabe Que isso, velho Essa vigia, que medo Oi, Roberto Sim, mesmo no canal do Curse, o Christian Ó, o Wetterk disse que dá pra melhorar esses likes Agora vamos lá, galera Apresentação do novo Deus, será? Sua destino vai ser definida Suas escolhas, o quê? Seria um novo aventura? Tipo aqui, esse cara, sabe? Você vai escolher o bem ou o mal Ah, é um baú Isso é evento Você escolhe o bem ou o mal Sim, sim, sim Então, qual é a ideia Então, esse evento É um jogo de moral Ok Um evento Um estilo de vida Onde você O Forno Arnold é meu Então, você não tem Uma afiliação E depois O que você faz é Você faz decisões Para escolher as skins E, ó Disse o Edu Sirius, você é meu pai Eu sou meu Black Dragons Ou Valhalla Black Dragons Tem o Cleese, não é? Eu gosto do Cleese Se alguém conhece o Cleese Fala pra ele que eu gosto dele Que é mó legal Eu não posso assistir as lives dele Mais no Twitch Porque eu fui banido Da Twitch Por exemplo O mal é porque eu sou Gótico Trevoso Faz vídeo do Novo Deus Eu vou fazer Cavaleiro Negro Ou Rei Arthur Ah, Rei Arthur Não pode escolher os dois, não? Admita você é meu pai Eu não Já jogou Brawlhalla? Já sim Vale a pena comprar o Loki? Com certeza É evento Eu vou tentar minha boca Porque eu não posso falar nada Sobre ele Não irei falar nada Sobre esse evento Vale a pena comprar ele sim Mas se prepara Porque vários vão Falar que tu não Não fez nada É, o Loki Ele é assim mesmo Só funciona pra dar KS Ou solar alguém No Date Game A quanto tempo Você joga o Smite? Desde 2012 5 anos Você gostou dos dois Novos Deuses? Quais dois novos Deuses? A da G Eu não gostei muito não Ele ainda não tem afiliado Então, uma vez que você Chega no meio Do evento Curte o Pablo Vittar Mais ou menos Me coloca de moderador No chat Falei Flávio Depois eu te coloco Cara Eu não posso mexer agora Tô No outro PC Eu acho que faltou controle Pra dar G Pra ela ser um Deus Que eu gosto de jogar Eu gosto de jogar com Deus E tenho controle Tô treinando com o Uller Sim, Matheus Franco Se você fosse criar um evento Para o Smite Como seria? Seria o evento De melhorar os bugs E matchmake Ia ser uma semana Onde a gente ia reunir Todas as sugestões E reclamações Das pessoas Pra poder melhorar Como faz pra virar Um Nightbot? Não tem como Não, Michael O recorde São 860 pessoas No Mundial de Smite Mas tá 400 pessoas Tá uma maravilha Muito obrigado A todo mundo que está assistindo Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Eu acho que o novo Deus Vai ser guerreiro Cadê o Hugo Gloss Meu irmão É O Hugo Gloss Ele tava no Faustão Domingo E agora ele viajou Eita Vamana e Xangá Olha lá o Gusta Esse de Boné é o Gusta Galera Vocês conhecem o Gusta Da live Só faltou o like Obrigado a todo mundo Que deu o like Meu irmão o Metamor E como o Chuck mencionou Se você compra no evento Você vai automaticamente receber O único pai do nada No show não Comprometido com o meu canal Salve o tratamento Pra calvície Beleza Vai ser o Tchutchu lá em um novo God E mandem-se no Zoom no WhatsApp E mandem-nos no meu WhatsApp É O Metamor tá bolado É a Smite The Skins of Gods Na sua opinião Qual deusa mais gostosa do Smite O que você acha dessa gordinha Ela não é gordinha Não Onde que ela é gordinha Ela é beautiful Mesmo sendo gordinha Vai ter o novo Deus Sim Qual a sua lane preferida E seu God favorito O meu é Isis E eu gosto de Jungle Nenhum tutorial de melhorar FPS De Paladins Tá ajudando o que eu faço Tá na hora de trocar o PC Por que olhou pra baixo Que eu tô mexendo no celular O John Sander Tá me mandando mensagens Podia ter skin do American Gods Não sei o que dizer Eu não assisto American Gods Tem cara de Warriors e Kul Chulain Também acho que vai ser guerreiro Tá sim Black Você quer também? Vou te mandar Taça o número aí Boa noite Sirius 98 Quanto tempo cara? Posso ser moderadora? Eu vou fazer uma seleção De moderadores em breve Agora sim O novo Deus galera Vamos assistir com o óculos 3D Que isso cara? Parece um monstro Que esse cara? Olha os deuses Mentira Tô brincando É o react Tá ligado? O melhor Deus do Smite é o Cronos Com certeza É o Willie Wallace Ah com certeza vai ter dúvidas Eita minha tia lá atrás Sim ele se transforma Naquele monstro lá atrás Com certeza Ou ele evoca aquele monstro O que é esse cara? Aí tipo eu quei Que esse cara aí? Olha os deuses Esse evento tem que gastar gemas? Acho que sim cara Oi Mary Você quer ser moderadora? Ah o John Sander Tá mandando o número dele Para os caras mandar negócio para ele Vou adicionar o John Sander aqui Vou mandar um anúncio para ele De uma menina que eu conheço Ele vai me bloquear Salve para o Natal Rio Grande do Norte Ele se transforma Porque olha a tatuagem Bem observada É o Blanca do Street? Não Não é brincadeira Tô fudido Parece um pouco o ramo assim Ele lasca o pico É o novo deus com certeza O cabeludo parece detonator Qual deus na sua opinião Não deve ter remoda o Hades Mas se você deixa eu ser moderadora Vou pensar Ser moderadora requer muita responsabilidade Ah foi ele o Metamor Salve Roberto Hulk do Smiley Manda salve para Quintana SP Cara parece ser holandês Para essa roupa Com saiote Qual lane preferida? A jungle Meu pessoal de favorita Isis Se eu comprar um godpack Eu ganho de volta todas as gemas Não Você ganha só o favor Quero saber quem mandou Um salve para o Natal Fui eu Quem pediu eu não sei Ele morreu de novo Ele morreu de novo Ele morreu de novo Vamos olhar o cartão E Chuck Obviamente com a lei E a ideia Você tem que ver Com o lado da arte Com os desenhos Então Qual era o tipo de tema Que você foi depois Então Eu não vou mentir A decisão Em relação a Kukula Ele é o Loiro Bompado Não desculpe Eu estou no fundo Com o chão E abs Moderador pode ser eu A gente não confia Em pessoas da Alemanha Estou brincando Fala aí Jefferson Salve para Cerveira BR Vamos ver o novo personagem Ué no card Ele está diferente Como assim? Galera Aparentemente é guerreiro Olha os stats dele 7748 é guerreiro 7748 é guerreiro 7748 é guerreiro 2100 de HP Por que você sempre usa boné? Porque é legal Porque sem boné Fica faio Não Danger Não está tendo essa live No Twitch Porque eu não tenho Mais conta Na Twitch Como doa pelo YouTube Serios Quero ajudar Link na descrição Winchester E Rafael Fernandes Mal lançou Já teve remode Eu acho que ele se transforma Quando ele enche Aquela passiva dele Ali em galera Mas no card Ele é diferente Ou não Que isso metamorfo Ele vai ganhando O que é aquele Mais 10 HP Não Não traga A passiva Tá Mas como é que funciona Essa passiva dele Novo Deus Ele vai virar um pastor de irmão O que tem que fazer Para encher o negócio Do sorteio Exclamação Ajudar E ele vai batendo Quando ele toma Perrada Quando ele toma uma porrada Também aumenta A passiva dele Você gosta do Tannot? Sim Quando ele bate Ele regenera a mana Quando ele dá ataque básico Onde Onde Exclamação Ajudar Aí ó Apareceu o link Com a informação Ó Tá virando Um cachorro Ah Eu falei Quando ele enche a passiva Ele se transforma Que esse cara Olha os dedos Legal E agora Como é que ele se transforma? Não Mas no card É diferente Acho que eu fui enganado No card Ele é mais bonito Ele vai ficando nervoso Ele vira um monstro Habilidade Ele gasta a mana transformada Ele gasta mana transformada Eu não excluí o danger Eu fui banido da Twitch Eles me baniram Ele ganha HP Com itens de mana É isso que eu entendi? É isso mesmo? Ele ganha Quando ele coloca itens de mana Ele ganha HP? Quando ele vira um monstrão Ele... Tá ok Ele vira um monstro E acontece o que? Porque HP não aumentou Defesa não aumentou Ok Não Esse novo deus não é caçador Ele é guerreiro Um canal de games do mundo Ok Bom pra limpar a lane Já tem um Cleo Aves Já põe o pingente safira ali De boa Ele ganha um escudo É, ele vai limpar a lane Olha, o pingente safira Vai ser uma beleza GG Dá pra pegar uma área boa Ah, ele tem uma malha mística Caraca Ele tem uma malha mística, cara Temos o deus Meu main Ele é meu main, cara Ele tem uma malha mística, cara Ele é o meu main Vou usar a malha mística nele E dobrar o seu espelho Deus em homenagem aos sírios Verdade Obrigado, Haydad Salve, Hayantutors Tem seguidores da malha mística Tem que ter um deus próprio Pra eles jogarem Você gosta mais do smite Do paladino? Eu gosto mais do smite Olha, ele tem uma habilidade também Da malha mística Ah, tá Aqui, ó Eita É a habilidade 2 dele, né A habilidade 2 dele é uma malha mística Salve, Mikael Beleza Nossa, double malha mística Vou usar nesse personagem Você vai derreter todo mundo Parece que cada vez que ele se transforma Sua vida aumenta em 40, será? Só não é você porque ele tem muito cabelo Eu tenho cabelo As habilidades dele mudam quando ele se transforma Sim, ele tem menos a 2, né A 2, ela continua a mesma coisa E ele ganha novas instâncias Aparentemente a 1 ele consegue bater no chão E o efeito da 2 dele é Enquanto ele durar a transformação também Falei Arthur Que tipo de Hulk é esse? É o Hulk Dos deuses Com certeza eu vou pegar diamante com ele em uma semana Em 2 dias E o Axe Smite, por exemplo Galera, quem não tá participando do sorteio do Godpack Exclamação sorteio Quem quiser ajudar no próximo sorteio do Godpack Exclamação ajudar É de graça Dizem que ele é nódico Você vai jogar Smite hoje? Sim, depois desse patch note aqui Eu vou continuar jogando Smite Ok, ele tem um pulo Que é em área Ok Não é uma distância longa Porém é área Então tipo o Clearwave dele fica sensacional Só joga pelo PC Não tem console Cara 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 Esse personagem Esse personagem Esse personagem Esse patch chega semana que vem Terça-feira Olha Ele dá um dash com a 3 No modo demônio Empurra ainda Dá stun Pode acertar mais de um alvo Caraca, velho Sim, é mais rápido que o da Malha Mística Provavelmente é 0,5 Ou 0,7 Alguma coisa assim Vai fazer um estrago bem Bem grandinho Numa teamfight Com certeza tem que ser Brazier A 2 funciona em 2 Deuses que ficam invisíveis Com certeza Porque é um dano em aura Em área na verdade E deuses que ficam invisíveis Eles não estão imunes a dano Ele ganha escudo quando ele transforma Qual deus você mais ama no jogo? A Isis Sim, ele se transforma Toda vez que a passiva dele encheu Unification Gostei dele É legal, cara Agora é ultimate Ah, ele vai girar aquela lança dele Eu tenho certeza que vai dar um dano monstro Nossa, nocap em área, velho E forma de monstro Nossa, dá fear em forma de monstro, cara É um kit de habilidade muito poderoso, cara É um kit de habilidade muito poderoso porque ele consegue stunar Ele tem dano em área, ele tem salto, ele tem um dano em linha reta e ainda pega uma largura boa Ele tem escudo, tem nocap, tem nocap, tem fear É um kit de habilidade muito poderoso, né? Se ele se transforma, ele tem um empurrão, que ele pode empurrar quantos ele conseguir acertar e stunar Necessito ver os filhos usando ele no X1 Esse personagem vai ser banido no X1 A mecânica involuntária vai exigir atenção É, esse é um grande problema Porque você não sabe quando você vai se transformar Esse é o grande problema Nossa, cara A única coisa que eles não tem, assim, é uma cura, né? Mas... Quem precisa de cura, cara? Você tá se jogando com o personagem OP como esse Ok, interessante Esse galo é maravilhoso Eu espero que você possui um grande, muito imenso Vou ligar aqui para os meus advogados Qual deus poderá bater de frente com ele? Acho difícil bater de frente com ele Sendo um guerreiro É difícil de você imaginar ele se dando mal contra algum personagem Porque ele tem um kit de habilidade muito poderoso Ele tem stun Ele tem enraizamento Ele tem nocap Se fizer uma build equilibrada para ele Você consegue jogar Mesmo que seja para correr de algum personagem Mas provavelmente caçadores com build de crítico Build de ADC Um caçador vai conseguir bater nele Principalmente um martelo congelante para manter distância, né? Mas... É um personagem muito forte Eu acho que quando ele fica com um rage Se tiver com pouca vida ele ganha 40 de HP, eu acho Será? Ele tem uma regeneração? Quando ele se transforma? Havana? Havana? Ah, o kit de habilidade do Havana perto desse aqui Não tem cura, né? Essa questão, ele não tem cura Mas isso aí dá Eu prefiro 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 Poder ir de qualquer maneira Mas eu vou ser de um jamão no PTS Não precisa pegar jamão no PTS Que bizarro Eu prefiro Eu prefiro Toda a habilidade tem uma linha diferente Com uma voz diferente Com efeitos Como você disse A live vai ficar até as 21h Depois dessa apresentação aqui Eu vou jogar Ele fala Hasengan, sir Sério? Olha a skin dele Recolor, recolor Ele é meio caro Ele é meio caro É o Black & Red Full-on Badass Não tem a tier 2 Eu não sei recolor Tem a tier 1s são recolores Tem a tier 2s que adicionaram elementos Não sei se nós mudamos a tese Os 40 de HP que estão aprescendo ali é o tamanho do escudo Eu sempre me lembro que foi Vai rodar Amistoso? Não, Amistoso sexta-feira Não tem ninguém que nem falar É porque ele não se lembra Eu sempre pensava que tinha a tier 2 É um bom recolor Olha super maravilhoso Eu meio que me engano Eu me lembro de um RPG da parte da colar Ele é irmão do Arlan Chan? Acho que não. Caraca, mano, eu olhei para aquele cinto ali e achei que era outra coisa, mas tipo, nem foi maldade minha, tá ligado? Foi sem querer mesmo. Vê se caraca, o moço tá pelado. Ah, o Kitsune Kong é bom, só precisa ser melhorado, entendeu? A 3 do Tigre não pegar em Minion, ele ter uma regeneração de HP melhor. Léo estranda. Por que Léo estranda? E esse sorteio aí, mano, sai ou não sai? Exclamação sorteio, galera, para participar do sorteio, exclamação ajudar para a gente ter o próximo sorteio na próxima semana, beleza? Botpack, hein? Malha Mística, mas Malha Mística Bufada é GG. Honorable mention para Gubis. Ah, é Gubis. Mas faça que veja todos os web sites para fazer com Koki eSports, todas as coisas para fazer com Gubis. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não tô rindo disso não, tô rindo de outra coisa, escrever ali. Ah, o nome dele é muito difícil de falar, é Kuzu, Kulu. Ah, não sei. É também porque o QA está trabalhando para verificar agora, enquanto estamos na sala, então eu não posso perguntar, nós vamos fixá-lo. Tá, vamos lá, galera. Exclamação sorteio para participar do sorteio dessa semana do Watch Pack. Exclamação ajudar para a gente atingir a nossa meta ali, para ter o sorteio na próxima semana, beleza? Quem quiser que tenha na próxima semana, sei lá. Acabou, galera, o patch note, muito bom. Ok, né? Agora é hora de jogar. Kuxu... Lain, Kuxu Lain. Faz tempo que não tinha um patch note tão bom, né? Parabéns, Hyress, finalmente você fez alguma coisa de útil. Me trouxe um patch note decente até, entre aspas, decente para mim. Vou jogar agora, galera. É hora de play. Gameplay. Esse patch note eu vou colocar no canal. Tchau.